E hoje acabaram de prender colegas nossos lá dentro simplesmente pelos fatos de que militares civis não devem estar juntos no mesmo lugar porque a PM faz o trabalho da PM e o agente faz o trabalho da PM. Então por ordem do governador, qualquer atitude que algum agente venha questionar estão dando ordem de prisão. Acabou de ser preso os colegas nossos, nós estamos indo para a delegacia. Mas sabe sociedade o que está acontecendo? Essa intervenção militar é mentirosa porque ela acontece só no período do dia. Sabe para quê? Para dar visita íntima para o preso. Esse preso que às vezes matou um familiar teu, que às vezes roubou uma coisa tua. E sabe quantos milhões isso está custando para o Estado? Muitos milhões está custando para o Estado. Também esse governador autorizou a contratação de RRs que custa dois agentes penitenciários. E é isso que ele está fazendo por Rondônia. Ele está disposto a destruir Rondônia, mas não quer cumprir um acordo judicial sem impacto e que não vai dar ônus para Rondônia. Isso que está acontecendo aqui na capital acontece em todo o Estado de Rondônia, onde tem unidades prisionais, devido ao desmando do governador Marcos Rocha, que não cumpriu um acordo que foi homologado na Justiça. Ele prefere pagar mais caro por uma intervenção fajuta do que valorizar o servidor, coisa que nós conquistamos com anos de negociação. Isso não foi de agora, não é do início do governador Marcos Rocha. Isso é desde o primeiro mandato do governador Confúcio, que teve o cinismo de nos negar nosso direito durante dois mandatos. E agora o governador Marcos Rocha começa no mesmo caminho. Ao invés de valorizar o servidor, ele prefere perseguir o servidor. Ele é governador hoje, não é mais candidato, não tem mais que ficar fazendo isso que ele está fazendo hoje. É procurando saber quem votou e quem não votou nele para perseguir. Ele foi eleito para resolver problemas e o sistema penitenciário é o principal deles, onde está abandonado há décadas o sistema penitenciário. Há nove anos não se tem concurso, há anos não temos nem reposição da inflação. É o nosso pior salário da segurança pública e o pior salário do país. O governador prefere investir numa operação, numa intervenção, para dar visita íntima para o preso, do que valorizar nós que estamos aqui, na nossa folga. Ninguém do plantão está se recusando de trabalhar. Todo mundo que está aqui está de folga, sacrificando seu dia de folga, o convívio com a família, resolvendo seus problemas. E mesmo assim, é isso que acontece. Está escondido lá. Na época da campanha era diferente. É tapinha nas costas e aperde mão. Agora fica blindado, fugindo do que ele prometeu, porque ele não é homem para cumprir. Não é homem para cumprir, porque ele não é homem para cumprir.